Olá, viajantes do Vale, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pedro aqui e hoje vamos falar do quê? Um assunto que a gente gosta demais de falar aqui no Vale. Fazia tempo que a gente não falava sobre isso, né? Mas agora chegou a hora. Vamos falar sobre nada mais, nada menos que The Witcher da Netflix. Nós tivemos uma notícia recente falando que a série só terá apenas cinco temporadas. Esse é o tema do vídeo. Vem comigo agora, porque vai ter treta. Vamos lá. Acho que dessa forma que eles só uniram os personagens no final, eu acho que se eles tivessem feito o Geralt ter encontrado a Ciri no começo e terem desenvolvido a relação entre eles, eu acho que teria ficado mais interessante. Eu não curti o jeito que eles desenvolveram a relação do Geralt e da Ciri e nem Geralt e Yennefer. A luz de Brokilon... Gente, que luz era aquela atrás da floresta? Era mágica? Mas era um grande fecho de luz ali. Gente, meu Deus, tem outros jeitos para mostrar que a floresta é mágica. Não colocava um grande holofote ali atrás, né? Teve muitos detalhes assim, eu estou sendo bastante criticamente, porque eu estou sendo sincero. Eu confesso para vocês que no começo, quando eu estava vendo o começo ali da temporada, o meu sentimento era de decepção. Eu estava decepcionado, porque eu estava vendo, né? Tem um ponto de vista daquele fã árduo que jogou e leu e tal, The Witcher. E depois a sensação, depois que a poeira abaixou, eu acho que a sensação foi mais de conformidade, né? Só aceita que dói menos. Para mim, um dos erros graves aqui da temporada foi a ausência do Geralt. Existe muito questionamento falando do Geralt, que na verdade quem é a protagonista é a Ciri e não o Geralt e tal. Mas nesse começo do The Witcher, dos livros, o Geralt aparece mais, né? E só depois ali que a Ciri realmente aparece bastante. Mas nesse começo, cara, se você reparar para o Geralt, o que ele fez na segunda temporada? Ele só resgatou a Ciri, levou para a Karmorra e depois tirou ela de lá, levou para o templo de Militelli. E conforme foi passando os episódios, a revolta só crescia. É porque eu tenho um ponto de vista de fã de uma pessoa que leu os livros, que jogou os jogos. Então é um ponto de vista diferente de uma pessoa que, por exemplo, não sabe nada de Witcher e vai assistir a série da Netflix. E várias outras coisas que ficaram ali por... os pormenores. Eu acho melhor eles darem uma apressada do que eles encherem de linguiça, que foi o que aconteceu na segunda temporada de Witcher da Netflix. Teve oito episódios, e aqueles episódios do meio, olha, foram tristes, hein? Foi muita enrolação. É, pessoal, se você segue o Vale há um tempo, você já sabe, né, que nós temos muitas críticas a The Witcher, Netflix. Não é à toa. É aquela história que eu sempre falo, quando você se importa com algo, critique, porque assim esse negócio vai melhorar. Se você não tiver nem aí com algo ou com alguém, você simplesmente fala, né, dane-se. Mas quando você se importa, fale, porque a verdade dói, mas precisa ser dita, muitas vezes, não é verdade. Então é isso. Já vou começar, né? Dando aquela maciada na carne, pra depois dar aquelas porradas, e é isso que vai acontecer agora. The Witcher Netflix, eu não vou me estender muito falando sobre as primeiras temporadas, né? Porque nós temos umas playlists aí, né, no canal do Vale, no YouTube falando sobre elas. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, mas vamos ser breves aqui. Começou de um jeito um tanto quanto peculiar, porque eles mudaram muita coisa, né, da série da Netflix. E muita coisa pra pior, isso que é o porém, isso que é a questão. Só que beleza, né, eles quiseram fazer o jeito deles ali da primeira temporada. Aí na segunda algumas coisas melhoraram, outras não. Eles colocaram elementos da segunda temporada que deu uma ferrada com aqueles monolitos lá. Nada a ver. Aí depois veio a série spin-off de The Witcher Netflix, né? Que é um negócio aqui, eu acho que se você ver como algo que não for The Witcher faz sentido, mas se for como The Witcher não faz muito sentido. Então fica aí, ó, parar na way a questão. E a terceira temporada eles até que melhoraram. Foi interessante, foi a menos pior das três. Mas o que acontece? Lauren, nossa querida showrunner, que é uma das principais responsáveis por fazer alterações alterações e dar uma lascada ali, né? Claro que não foi só ela. Nós tivemos uma série de roteiristas ali, também por trás, que eles não gostavam muito do material base. Na verdade eles faziam chacota, né? Faziam piadas e mudaram, e ó, mudaram e deram uma lascada ali no trem. Só que a Lauren é uma das principais ali responsáveis pela série. E ela tinha prometido sete temporadas. Nós temos, na verdade, oito livros de The Witcher. Na verdade, são sete livros e mais um livro que é um prelúdio, que é o Tempo de Tempestade. Nós temos material pra muita coisa. A gente daria até pra adaptar ali cada temporada um livro. Era o que iria acontecer. Porém, mas porém, todavia, contudo, entretanto, isso não vai acontecer. Ou seja, nós vamos ter material enxugado. Esse é o problema. Netflix, eu quero deixar claro aqui, né? Quando eu falo Netflix, tem uns pontos positivos. Que nem nossa análise do avatar da Netflix, né? Nós fizemos um vídeo aqui no canal do Vale, falando sobre avatar Netflix. E eu curti, sabe? Nós temos um podcast. Você pode encontrar o Valecast falando sobre avatar aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcasts e tal. Nós falando sobre avatar, né? Mas o Witcher é um negócio que não dá pra gente passar um pano, sabe? E eu preso aqui muita autenticidade do canal do Vale. Eu sei que até que tem gente que, quando vai falar sobre as coisas, eles dão uma sequetada nos ânimos e tal. Mas, cara, a gente gosta muito. Então, a gente precisa ser justo aqui. Dar o nosso ponto de vista. Ser autêntico nesse sentido, né? Então, uma coisa que é bem problemática, que acabou dando uma ferrada. Eu acho que o que contribuiu pra eles encurtarem a temporada, as temporadas de 7 pra 5, foi a saída do Henrique Cavill. O Henrique Cavill, nós sabemos que ele não estava contente ali com o material básico, com o que estava acontecendo. E ele acabou tendo divergências criativas. Claro que, quando ele saiu, ele não falou isso. Ele foi muito polido, muito educado. Henrique Cavill é um gentleman, né? Que homem, é um cavaleiro, tá? Um cara super ali na linha. Então, ele falou, ó, eu tô saindo aqui porque eu vou fazer meus outros projetos. Já deu pra mim. Mas a gente sabe que essas diferenças criativas pesaram muito pro Henrique Cavill sair. Isso é um fato. Quando você não está confortável em um lugar pra trabalho, né? Você sente ali que o negócio não tá indo pra frente. Então, acontece. São coisas da vida, né? E aconteceu isso com o Henrique Cavill. E isso foi o começo do fim ali pra The Witcher. Nós tivemos aqui a apresentação do Liam Hemsworth, nosso querido irmão do Thor, aqui pra assumir o Geralt. Eles falaram que essa mudança de aparência do Geralt vai ser explicada na série. Vai ser canônico. Isso não existe nos livros. Vai dar uma coisa desastrosa. Com certeza vai ser muito estranho. Isso aí já estamos até prevendo. Isso aí é maluco, né? Como mais um é dois, então a gente já prevê que vai ser um negócio complicado. E... Cara, vai dar ruim, né? Eu acho que a série pode até ser cancelada na quarta temporada. De verdade mesmo. Porque a galera vai estranhar muito a ausência do Henrique Cavill. Podem descer a lenha e tal. E isso pode acontecer. A gente quer que aconteça, cara? Não, eu gostaria de ver pelo menos as cinco temporadas aí. Pelo menos terminar de forma digna. Mas a gente tem muita história da série que vai acontecer. Ó, vai ter o livro 5, 6 e 7. Tem muito material ali. A gente vai ter o Geralt, a rança. Que é como se fosse a sociedade do anel. A equipe do Geralt. Toda montada, toda unida para um propósito. Eles são desfuncionais no começo. Mas ao longo da trama eles vão adquirir um entrosamento. Trabalho em equipe vai melhorando. Então as coisas são interessantes. Aliás, meu livro favorito do Witcher é o quinto, que é o Batismo de Fogo. Porque eu acho muito legal essa dinâmica de grupo da rança, né? Que é o nome do grupo do Geralt. Mas o que acontece? A gente tem isso. A gente tem a história da Ciri. O sexto livro mostra muito a Ciri. E o sétimo também, Ciri e Geralt, mostra todo mundo ali uma conclusão épica de The Witcher. E eles vão condensar isso. E eu acho que isso é muito perigoso. A gente tem uma adição do Laurence Fishburne como o vampiro Regis. E eu gosto dele como ator. Porém, ele como Regis, eu não sei se vai dar certo. Porque eu acho que ele vai ser muito Morpheus ali. O Laurence Fishburne, pra quem não conhece, é o Morpheus famoso do filme do Matrix. E ele vai estar ali em The Witcher Netflix. E eu acho que ele vai atuar como um certo mentor pro Geralt. Só que na verdade, não rola. Não é isso que acontece nos livros. Isso é o que eu tô supondo, né? De repente, o Regis, ele é um cara assim, bem soturno. Um cara ali, um pouco bem misterioso, sedutor, inteligente, meio maluquinho às vezes. Se fosse num mundo perfeito, gostaria muito de ver o nosso querido Loki. O nosso querido Tom Riddleston como Regis. Eu acho que seria um Tom Riddleston perfeito. Aliás, o Tom Riddleston fez um filme interpretando um vampiro. O filme se chama Amantes Eternos. E é um filme muito legal. Ali seria um Regis sensacional, mas a gente sabe que não vai rolar porque ele é caro. Tá na Marvel e tal, mas enfim. Pra vocês terem noção, né? De como poderia ter sido The Witcher ali, conduzido. E como tá sendo conduzido. E eu acho que não vai ter um desfecho bom. Gostaria? Com certeza, cara. Eu gosto muito de The Witcher, né? Mas de repente, quem sabe aí... Fala Netflix, tá? Meu, já deu o Witcher. Quem sabe no futuro não teremos outra empresa adaptando o Witcher. E com um jeito diferente. Eu acho que o Witcher tem um potencial muito grande nas telonas. Mas é que não foi devidamente explorado. Não está sendo devidamente explorado pela Netflix. E eu acho que dificilmente eles vão acertar a mão no final. Talvez ali mantenha a terceira temporada. Eu achei até que, né? Se eles manterem ali, beleza. O problema é se piorarem. Mas essa adaptação, esse conteúdo condensado é perigoso. E você? O que você acha sobre isso? Você concorda comigo? Você discorda? Comenta aí embaixo, tá bom? Eu quero saber a sua opinião também. Fiquem ligados aqui no Vale Geek para mais informações de The Witcher. Porque vocês sabem que a gente gosta demais de The Witcher, né? Estamos fazendo até gameplays no nosso canal de The Witcher 3 Wild Hunt. Particularmente é o meu jogo favorito da vida. Então é por isso que eu tenho tanto apreço que eu falo ali com muito esmero. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Se você, por acaso, não é inscrito no canal do Vale, se inscreve no canal. Deixa aquele like, ativa o sino para não perder as notificações. E agradecemos demais o seu tempo precioso por ter passado com a gente, tá bom? Valeu, galera. Eu quero agradecer aos membros do canal do Vale também. Muito obrigado por apoiar o Vale hoje e sempre. E você tem vários benefícios aí se tornando membros, como sorteios de brindes exclusivos também do Vale, né? Está tudo na descrição, bem como nossas redes sociais também na descrição aí do vídeo. Valeu, galera. Então, vejo vocês na próxima. Vejo vocês no continente aí. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com o Melitelli. Beijão. Até mais. Fiquem com o Melitelli. Fiquem com o Melitelli. Tchau, tchau.